E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfanária, bora pegar mais uma arma rara aqui no Red Dead Redemption 2. Mas bora lá então, pessoal! A arma que a gente vai pegar, ela fica no armeiro, depois que a gente fizer uma missão muito estranha, muito bizarra, no armeiro de Rhodes. Eu vou mostrar para vocês aí no mapa a localização exata onde a gente vai precisar ir. E nós vamos conseguir o rifle Lancaster de repetição. É o melhor rifle do jogo. Vamos conseguir ele totalmente grátis. O armeiro fica bem aqui. Chegando no armeiro, nós vamos encontrar um garoto no porão. Dá uma olhada aí, ó. Ele começa a falar comigo. A partir desse momento, que você consegue falar com ele aqui, vai liberar essa missão para você. Você vai conseguir assaltar a loja, o armeiro. A opção que nós vamos fazer é assaltar o porão. Esse jogo é simplesmente incrível. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Pessoal, muito obrigado mesmo. Então, eu vou apontar a arma aqui para o armeiro. E vou colocar a seta para cima para ir até o porão. Lá no porão é que nós vamos encontrar aquele garoto, que a gente já conversou com ele, vestido de marinheiro. Ele vai estar acorrentado. Depois ele vai contar uma história para nós aí. Parece que o armeiro confunde ele, pensa que ele é filho dele. E mantém ele preso em cativeiro. Uma história muito estranha. Ali na frente, tem uma maleta do lado esquerdo, onde aparece já, onde lá dentro está a arma. Mas primeiro a gente precisa fazer essa parte aqui. O garoto vai começar a contar a história dele e tudo mais. Depois, eu vou atirar na corrente para liberar, libertar o garoto. Vamos mirar, atirar. O garoto vai sair correndo. O armeiro vai começar a implorar para ele, pedindo para ele ficar e tudo mais. Mesmo assim, o garoto vai embora. E aí, a arma já está liberada para nós, pessoal. Eu não vou matar o armeiro, não. Vou deixar ele vivo. E detalhe, depois que a gente pegar essa arma, você pode assaltar a loja sem nenhum problema, ok? Consegue pegar o dinheiro do caixa, pegar a munição, tranquilamente. Olha que arma incrível, pessoal. É uma arma rara. Lancaster de repetição, rifle. Ela realmente é o melhor rifle do jogo. Depois eu pego o meu que está ali embaixo. Vou mostrar as informações da arma. Vou ampliar aqui na tela. Olha só que demais, pessoal. Muito legal, né? Eu estou adorando esse jogo. Simplesmente incrível mesmo. Vou pegar a minha arma. Depois vou sair. Vou dar uma subidinha ali na loja. Roubar o caixa e roubar as munições. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL